As crenças, aquilo que nós realmente acreditamos ser uma verdade e que de alguma forma, obviamente, isso acaba nos movendo para uma determinada direção. Você vai perceber então que as crenças te ajudam a fazer uma série de coisas legais e também tem alguns tipos de crenças que fazem com que a gente fique estacado, parado, limitado. E o que é mais legal é que essas crenças todas você pode realmente revê-las, você pode reprogramá-las, você pode criar novas crenças. E é uma maneira de você mostrar para si mesmo como que você consegue ter controle sobre aquilo que você realiza, sobre as suas emoções, sobre as suas decisões. Vá pensando, vá pensando, quais são as crenças que movem você? No que você acredita mais em relação ao relacionamento? O que você acredita em relação às pessoas em si no mundo? Em relação a sucesso? O que você acredita em relação a estudo? O que você acredita em relação ao trabalho? O que é verdade para você? Deixando claro aqui, uma coisa que quando a gente fala sobre crenças, crenças religiosas, não necessariamente elas envolvem crenças religiosas. Tem um vídeo que ficou rodando aí, meu, e o pessoal, eu falei sobre a questão que a crença de você simplesmente pensar que falar em público é um dom, isso faz com que você fique limitado quando você acredita que você não tem esse dom. Aí você não faz o que é necessário para você atingir os seus objetivos. Aí tem gente que simplesmente lê o título ali, quando eu falo que essa crença, ela pode atrapalhar você, ou algo semelhante, aí depois você procura aí. Aí tem gente que nem viu o vídeo, nem assistiu ao bagarço direito, e já pensa que é crença religiosa, aí a pessoa já fica nervosa com aquilo e escreve merda. Aí você fala, ai, caceta. Mas faz parte, é o modelo de mundo que ela tem, e simplesmente ela distorce a realidade através de uma simples frase. Ela pensa que é uma coisa que não é, ou ela assiste e ela, como já criou uma pressuposição a respeito daquilo que ia ser abordado, ela mesma se bloqueia para ouvir o que está sendo dito e tira conclusões precipitadas. Faz parte. Aí é que vem a questão como que você precisa dar uma analisada até onde as crenças que você tem realmente te ajudam ou te cegam a ponto de você fazer coisas legais ou fazer bosta. É, isso afeta bastante a nossa vida. Como eu digo, o que importa é o que interessa. O que é o que interessa.